O morador de Guaraciaba, no extremo oeste de Santa Catarina, foi alvo dessas ligações que muita gente tem recebendo com tentativas de golpe. Além de ter percebido que o cara estava tentando passar um golpe, ele ainda deixou o bandido bem irritado. Eles tentaram simular que estavam com a filha dele, só que ele não tem filha, não tem filhos. O áudio foi distribuído pelo sistema 103 de rádios lá do extremo oeste. Dá uma olhada. Escuta só, eu combinei com ela aqui, uma quantia de 150 mil. 150 mil? Não, cara, eu não tenho essa quantia agora. Não, mas ela falou mesmo que você não poderia ter isso tudo. Mas olha só, passei parada rápido, parada de ordem. Eu não sou de um covarde, eu não posso covardia. Meu Deus. Então, escuta. Abaixo dessa quantia, passei rápido, eu poderia soltar logo ela aqui. Quanto você me dá para baixo de 50 mil? Mas eu não sei, eu não sei, cara. Eu agora não sei nem o que fazer, cara. Estou desesperado. Homem, como é que vocês me pegam ela aí, cara? Por favor. Escuta, escuta só. Meu, não, eu não... Cara, eu vou enrocar, não. Olha só, cala a boca, p***. Cara, não, para. Não, não. Olha só, se você envolver a polícia, eu mato ela aqui. Você quer que eu faça isso? Não, por favor, não faça isso. Então, escuta. É a única filha que eu tenho. Então, escuta. Quantos você pode me ajudar abaixo de 150 mil? Mas eu não tenho, cara. Eu não tenho dinheiro agora, homem. Não tenho, não tenho. Escuta. Me fala só quanto você pode me arrumar abaixo de 150 mil, p***. Tá, mas como é que nós vamos fazer se eu ter mais esse dinheiro? Escuta. Fala primeiro. Quantos você pode me arrumar? Meu Deus. Eu não tenho valor para te dar. Como é que eu vou ter mais de valor, cara? Quanto? Esteja pouco, mas eu posso me ajudar. Mas menos que 150 mil, quanto tu quer? Escuta. Quantos que você pode me falar? Eu me chamo Rogério. Tá me escutando? Meu é André. Então, escuta só. Só você falar. Pô, Rogério, eu não tenho 150, mas eu tenho tanto aqui. Te ajuda? Eu vou te falar. Fala. Quanto? Cara, mas eu nem faço ideia agora. Nem olhei a conta do banco. A conta do banco. Olha só. Olha só. Abre o seu aplicativo aí. Vê o tal, senhor. Tá. Não, mas sim, ó. Ó, menos que 150 mil, quanto que tu quer? Passa o valor que eu dou um jeito. Escuta. Escuta. Olha só. Olha só. Você vai falar com o meu patrão aqui. Resolve com ele aqui. Tá. Ele por 150 mil não tem, não. Alô. Opa. Vai continuar. Ô, escuta, cara. O meu nome é Douglas, responsável disso tudo que tá acontecendo aqui. Eu quero simplesmente poder confiar primeiramente no amor de paz do senhor, tá certo? Certo. Escuta. Sem rodear. Tá. Tem muito mistério. Eu vou ajudar o senhor. A parte da continha, quanto que tem com segurança. Tá, mas como é que vocês vão me entregar ela viva? Vou, com certeza. O senhor tá pensando que vai me pagar e eu vou matar? Não existe isso não, é parada de homem. Só que eu quero saber do senhor e não vou perguntar mais uma vez. Tá. Quanto tem abaixo da continha? Tá, abaixo desse valor quanto que você quer? Olha só. Eu te pergunto, eu te pedi isso. Não, eu tenho que saber quanto que tu quer abaixo desse valor. Pelo menos a metade, sem que esse mesculachar. 75 mil. Não, pode matar. Ela não vale isso. Como é que é? Pode matar, ela não vale isso. Não vale isso. Não, 75 mil não. E daí eu pego e faço uma outra. Pua, tá. Eu pego e faço outra filha. Pode matar. Por 75 mil, não vale. Alô? Desligado. É amigo, você tá achando que você vai passar trote aqui em Santa Catarina e que o pessoal não vai desconfiar, que o pessoal não tá ligado nessas situações que têm acontecido todos os dias. Todos os dias tem um safado, vagabundo, sem vergonha, arrumando um celular de dentro de um presídio pra tentar passar o trote em alguém que tá aqui tentando levar a sua vida de forma honesta, né? E apesar da forma como o rapaz ali conseguiu se livrar da história, né? Sendo bastante duro, foi a forma que ele encontrou pra que eles percebessem que ele já tinha sacado tudo e que sabia muito bem o que tava acontecendo. Então, se você receber esse tipo de ligação, né, mesmo que você se preocupe com os seus filhos, procure encontrar, né, mantém o cara na linha, mas procure encontrar uma forma, né, de ter certeza que realmente a coisa é fake, né, a coisa não tá acontecendo de verdade, né? Pede pra alguém ligar pro seu filho, tenta mandar uma mensagem pra outra pessoa, né? O importante também é conseguir levar o caso pra polícia, né? Porque muitas vezes, o que que acontece? Acontece esse tipo de coisa, mas ninguém denuncia. E aí continua acontecendo esse tipo de golpe pelo país, né? Mas parabéns pro rapaz ali de Guaraciaba que conseguiu dar a volta, dar a volta nos criminosos, né? É bom a gente mostrar isso também.